Nesse vídeo a gente vai ver como fazer esses gráficos bonitões, modernos e dinâmicos aqui no Excel. Bem simples, fácil e rápido até de fazer. Eu tenho certeza que esses gráficos aqui podem te ajudar muito em uma apresentação, em um relatório, em um dashboard, porque eles são muito bonitos e podem te ajudar muito quando você vai fazer uma apresentação utilizando 100% o Excel. Fiz esse modelo aqui e caso você não goste, eu fiz esse segundo modelo aqui. Então tem dois modelos aqui para a gente aprender a fazer, nesse gráfico de rosca dinâmico, bonitão e interativo aqui no Excel. Vamos aprender agora na prática, passo a passo, como é que a gente pode fazer esses dois gráficos aí, dinâmico, bonitão, do zero. Vamos lá agora. Para que a gente possa fazer qualquer que seja o gráfico aqui no Excel, a gente precisa de uma coisa muito importante, as informações que a gente vai utilizar no nosso gráfico. E aqui nesse caso eu vou utilizar algumas informações, uma base de dados bem pequena como modelo. Você pode utilizar diferentes informações, não precisa ser igual ao que eu estou mostrando aqui. Então, por exemplo, nesse gráfico em específico, a gente vai precisar ter o valor real, ou seja, o valor atual e qual que é a meta, qual que é o valor esperado. Então, aqui por exemplo, eu tenho o total faturado, o quanto que já foi faturado no momento e qual que é a minha meta final. Meta mensal, meta semanal, meta anual, não importa. Então, por exemplo, se você tem uma planilha de vendas, você consegue utilizar o quanto que já tem de faturamento e qual que é a meta, qual que é a expectativa. Quanto de cliente você já atendeu, qual que é a meta, qual que é a expectativa. Estoque, quanto de produto, por exemplo, que você já verificou a validade e quanto que falta. RH, por exemplo, quantas entrevistas de emprego você já realizou durante a semana ou no mês e quanto que falta para atingir a meta. Enfim, dá para utilizar de diversas maneiras diferentes para diversas situações. O que é o total atual versus a meta esperada. Semanal, mensal, anual, não importa. É só fazer essa comparação das duas coisas. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou clicar aqui em inserir e já vou escolher o gráfico que eu vou utilizar. Nesse caso, como é um gráfico de rosca, um gráfico de pizza, eu clico nessa opção aqui. Seleciono aqui, rosca. Pronto. O meu gráfico já está na tela. Uma coisa que dá para eu fazer é clicar aqui no gráfico e aí eu consigo dimensionar ele na tela. Então, está vendo que tem essas bolinhas aqui? Eu clico, seguro e arrasto para poder dimensionar o gráfico. Vou deixar ele com esse formato aqui mais quadrado, porque fica bem interessante colocar um gráfico de rosca aqui dentro. Porque aí ele consegue preencher bastante a área do nosso gráfico. E nessa primeira coluna aqui, eu vou fazer o quanto que já atingiu da meta. Ou seja, o quanto que esse meu valor aqui já representa em porcentagem da minha meta. Então, por exemplo, eu já atingi 50% da meta, já atingi 80% da meta, para eu saber em porcentagem o quanto que já foi atingido. Para que eu possa fazer isso, é muito simples. Vou começar aqui nessa primeira linha colocando o seguinte, igual o valor real que eu tenho aqui, ou seja, o valor atual que já foi atingido, dividido pela minha expectativa, pela minha meta, dividido pela meta. Enter. Dessa forma, eu já tenho o retorno do número, que é já o valor, não está em porcentagem, mas a gente já coloca. Deixa eu clicar aqui no cantinho da célula agora, clico, seguro e arrasto para baixo. Pronto. Agora, com todo mundo selecionado, eu vou aproveitar e fazer o seguinte, página inicial, colocar todo mundo aqui em porcentagem. Pronto. Dessa forma, eu já consigo ter a proporção, que por exemplo, eu já atingi da meta no faturamento, a quantidade de pedidos, quantidade de unidades, e na avaliação média com os clientes. Então, esse valor em porcentagem é o quanto eu já atingi na minha meta. E agora eu preciso saber o quanto que falta para ser atingido. Quanto que falta. E isso é mais simples ainda, vai ser igual 1 menos esse valor aqui do lado. Enter. Agora é só clicar, segurar e arrastar para baixo. Pronto. Então, a gente já finalizou tudo o que a gente precisa para poder fazer o nosso gráfico. E eu vou começar aqui fazendo o seguinte, eu vou, por exemplo, clicar no meu gráfico com o botão direito do mouse, e vou vir aqui, selecionar dados. E aqui, com essa janela que vai aparecer para mim, nessa primeira parte aqui, entradas, série, eu vou clicar aqui, adicionar. Vai aparecer uma outra janelinha aqui para mim. Posso ou não colocar o nome, tanto faz. Aqui nos valores das séries que é importante. Está vendo que tem igual, abre chaves, 1, fecha chaves. Aqui, nesse 1 aqui também, eu vou colocar mais vezes o número 1. Por quê? Porque quanto mais vezes números 1 eu coloco aqui, mais a gente consegue ir dividindo o nosso gráfico de rosca. Então, por exemplo, lembra aquele efeito bem legal lá do começo do vídeo, que tem várias divisões, e às vezes a gente consegue acompanhar um pouco melhor quanto a gente já atingiu da meta? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 5 vezes o número 1. Porque é como se a gente dividisse o 100%, a meta, em 5 partes. 20, 40, 60, 80 e 100%, né? Divide aí em 5 partes. Para quem está vendo, às vezes acompanhando esse relatório, ou visualizando só pelo gráfico, é até mais fácil de visualizar as informações, de localizar onde que está. Então, deixa eu colocar 1,1,1,1,1,1. 5 vezes o número 1. E entre um número 1 e outro eu coloco vírgula, simples assim. Agora, deixa eu clicar aqui no OK. Vou clicar aqui no OK de novo. E aí, veja que já segmentou o nosso gráfico aqui de rosca em 5 partes. Pronto. Agora eu posso, por exemplo, aqui na legenda que apareceu para mim, eu posso deletar isso daqui, não vou utilizar. Só selecionar e deletar. Aqui o título, eu já posso clicar de novo, selecionar tudo e editar. Por exemplo, total faturado. Escrever um outro título aqui. Agora eu posso selecionar aqui o próprio gráfico de rosca em si. E eu venho aqui em cima em formatar, venho em preenchimento de forma, escolho aqui uma cor cinza, por exemplo. Olha que legal que já ficou o nosso efeito. Agora eu posso selecionar aqui o gráfico, por exemplo, clicar com o botão direito do mouse, selecionar dados. Com essa nova janela que abriu aqui, eu vou clicar aqui, adicionar. Posso até colocar aqui o nome da série que eu quiser, o nome dessa fatia. Eu posso até selecionar aqui, setinha para cima, por exemplo, e clicar aqui nessa primeira célula, chamada total faturado. Posso, mas não precisa, tá? Não é obrigatório. Valores da série, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou deletar o que tem aqui dentro, seleciono e deleto. Clico nessa setinha aqui para cima. E agora eu vou selecionar essas duas porcentagens, ó. Atingido e faltante, né? Clico seguro e arrasto para o lado. Do atingido e do falta. Setinha para baixo. Ok. Clico aqui em ok novamente. Agora a gente já consegue ver que o gráfico de rosca ficou bem diferente, ó. Ficou com aquela parte que a gente tinha feito anteriormente por dentro e essa parte que a gente selecionou agora por fora. E justamente essa parte que está por fora é que vai dar aquele efeito de cor. Pode ser rosa, amarelo, verde, da cor que você quiser. Mas é justamente essa parte que vai ir preenchendo agora o nosso gráfico. Então, por exemplo, a gente vai pegar esse gráfico que está por fora, jogar ele por cima desse cinza e remover essa parte laranja, por exemplo. Deixar só a parte azul. Pode ser. Clica com o botão direito, então, de qualquer forma no gráfico e vem aqui, ó. Alterar tipo de gráfico. Aqui a gente pode vir nessa última opção, ó. Combinação e tipo de gráfico. Eu vou deixar os dois como gráfico de rosca, por exemplo, ó. Deixo os dois como gráfico de rosca. Pronto. Agora, essa segunda opção eu marco como eixo secundário. Perceba que ele altera a posição, ó. Aqui está o primeiro. Aqui está o segundo. Tá vendo? Então, eu seleciono o segundo. Eixo secundário, eu deixo marcado só o segundo. Clico aqui agora no OK e pronto. Quase finalizado, por incrível que pareça. Uma coisa que já dá pra gente fazer, só pra deixar o visual mais bonito, ó. Seleciona toda a área do gráfico. Vamos colocar uma sombra. Porque está vendo que atualmente ele está só com o fundo branco. E está aqui com uma borda bem fraquinha, né. Vamos deixar isso aqui mais bonitão. Seleciona todo o gráfico. Formatar, por exemplo. Contorno de forma. Coloca aí um cinza mais escuro na borda. Efeitos de forma. Sombra. E seleciona aqui essa primeira opção, ó. Olha que legal que já ficou o efeito do nosso gráfico. Fica mais interessante, né. Agora vamos fazer o seguinte. Deixa eu dar dois cliques aqui, ó. Sobre a fatia do gráfico de rosca. Um, dois. Só pra abrir pra mim essa janela aqui lateral. Tá vendo? Ou ainda que você pode fazer o seguinte, ó. Caso eu não tenha dado certo, clica com o botão direito sobre a fatia. Formatar série de dados. Pronto. Aí ele vai abrir pra você a mesma janela. Vai dar na mesma. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu selecionar só a fatia laranja. Perceba que as duas partes estão selecionadas. Eu vou clicar só na laranja. Pra ter certeza que só ela que está selecionada. Agora eu venho aqui na caixinha de cores. Borda sem linha, por exemplo. Preenchimento. Sem preenchimento. E aí veja que a gente conseguiu remover aquela parte laranja. A gente ficou só com a parte azul. Agora vamos clicar na parte azul. Borda. Sem linha. Preenchimento. Preenchimento sólido, por exemplo. Acho que fica legal. E ao invés de usar azul, a gente pode escolher uma outra cor, por exemplo. Você pode até clicar aqui em mais cores. Pra você mesmo poder fazer a sua própria cor. Ou ainda clicar aqui em padrão. E escolher aí cores mais personalizadas que o Excel tem. Deixa eu escolher essa cor aqui. Clicar no ok. E olha que interessante. E caso você queira deixar um efeito de transparência. É bem simples de fazer isso. É só a gente vir aqui em transparência. E aumentar um pouquinho. Talvez 15% fique interessante. Eu acho que sim. Ficou legal. Em 15%. Mais uma coisa que dá pra gente fazer aqui é o seguinte. Deixa eu clicar em qualquer parte aqui mesmo. Não precisa clicar em nada. Na verdade já está selecionado uma fatia. A gente vem aqui nos efeitos. Clica. Sombra. E seleciona aqui a primeira opção de sombra. E aí ele adiciona uns efeitos de sombra nessa parte. Caso você queira adicionar sombra em todo o gráfico. Você pode fazer o seguinte. Ctrl Z pra remover a sombra. Clica fora do gráfico. Clica dentro da fatia. E aí sim você vem aqui. Sombra. Efeitos. Sombra. E seleciona aqui a primeira opção de sombra. Que legal. Agora dá até pra fazer o seguinte. Com a fatia aqui selecionada. Eu posso selecionar essa última. Opções de série. Esse ícone. Posso diminuir aqui. Deixar em 30%. Mais ou menos. Ou quando a gente diminui aqui o valor. Ela aumenta a espessura. E quando a gente aumenta o valor. Diminui. Deixar em 70%. Pode ser. Eu acho que 65%. Fica legal. Só que aí perceba o seguinte. Só diminuiu. Na parte que está em cima. Como é que eu seleciono a parte que está por trás? É só fazer o seguinte. Aqui opções de série. Eu clico e mudo aqui. Série 1. Beleza. Agora eu deixo também aqui o tamanho. Em 65. Pronto. Olha que interessante que já ficou. Agora eu posso fechar. E finalizamos basicamente aí. O nosso gráfico de rosca aqui no Excel. Bem bonitão e moderno. E toda vez que eu atualizar aqui o valor. Então esse 150 eu vou mudar ele para 200. Por exemplo. 200. 1, 2, 3. Enter. Olha que legal. Nosso gráfico ele já vai atualizando. De modo a nos mostrar aí o valor. Deixa eu ver. Colocar 300. O total. Vai ficar 100%. Olha que legal. Então é totalmente dinâmico. E automático. Sempre que você atualizar qualquer valor. Ele já vai atualizando para você também. Espero que esse gráfico aqui possa te ajudar. E se você quiser um outro estilo de layout aqui para esse gráfico. Agora que a gente já fez o primeiro. Fica bem mais fácil. Muito mais fácil. Da gente fazer os demais. Aqui viu. Só clicar no gráfico. Ctrl C. Clico aqui em uma célula fora. E aperto Ctrl V. A gente já conseguiu então duplicar aqui o gráfico. E agora para que eu possa selecionar. Ao invés do total faturado. Uma outra informação que eu tenho aqui. Eu posso fazer o seguinte. Vamos começar mudando o título. Pode ser aqui. Total. De pedidos. E vou clicar com o botão direito do mouse sobre o gráfico. Selecionar dados. E aonde já está essa opção aqui. Total faturado. Eu clico em editar. Posso mudar aqui o nome. Selecionando. Total de pedidos. E aqui nos valores. Eu clico na setinha para cima. E agora eu seleciono a segunda linha como opção. Setinha para baixo. Ok. E ok novamente. Pronto. Agora é só a gente configurar novamente aqui. A cor. E o nosso gráfico já está finalizado. Uma maneira simples de fazer isso. Vamos clicar aqui. Sobre por exemplo. Essa fatia laranja. Selecionar só ela. Clica uma vez. Clica de novo. E aqui. Formatar. Eu posso tirar o contorno. Sem contorno. E o preenchimento. Deixar sem preenchimento também. Agora a cor azul. A gente faz o seguinte. Clica com o botão direito. Formatar ponto de dados. Dá para a gente ir. Vamos só visualizar aqui o gráfico. Beleza. Deixa eu clicar na caixinha de cores. Vou colocar preenchimento sólido. Pode ser amarelo mesmo. Que já pegou aqui para mim. Esse amarelo. E aqui a transparência. Eu deixo em 10. Está bom. 10 está bom. E é bem mais fácil da gente conseguir fazer o gráfico agora. Dá até para criar um efeito diferente nesse daqui. Fica vendo. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui a transparência em 0%. Vou selecionar opções de série. Série 1. O gráfico que está no fundo no caso. E eu vou pintar ele. Deixar sem preenchimento. Borda. Vou deixar linha sólida, por exemplo. Cor. Eu vou deixar preto. E vou diminuir a largura. E vou deixar em 1, por exemplo. Acho que 1 fica interessante. E não pode esquecer de deixar com sombra. Para ficar bonitão. Pronto. Posso minimizar. Posso fechar. Agora você pode falar o seguinte. Mas aí não dá para ver o gráfico aqui no fundo. Porque esse amarelo está por cima. Inclusive, deixa eu selecionar esse amarelo aqui de novo. Formatar. E tirar o contorno dele. Que está com a borda branca. Pronto. Agora ficou legal. Como é que eu faço agora então para pegar esse gráfico. Esse gráfico que está por trás. E jogar ele por cima. Só para que a gente consiga enxergar essas divisões que a gente tem. Clica com o botão direito no gráfico. Aí eu venho aqui. Alterar tipo de gráfico. Quando abrir novamente essa opção para a gente. É só inverter. Eixo secundário. Eu seleciono o segundo. Pronto. Aí a gente consegue inverter aqui. A pintura. Digamos assim. Inverte as camadas. E olha que legal que fica. E eu sinceramente achei esse segundo gráfico mais interessante. O gráfico amarelo. Deixa eu ver se eu atualizar aqui o valor. Já vai atualizando para mim. De modo automático. Bom. Espero que esse vídeo aqui possa ser útil para você e te ajudar. Deixa nos comentários e fala qual o gráfico que você achou mais bonito. Se é esse primeiro aqui. Ou se é esse segundo. Eu gostei mais do segundo. Mas me fala aí a sua opinião nos comentários. Beleza? Obrigado pessoal. Caso tenha ficado alguma dúvida. Já aproveita e deixa um comentário também. E eu te espero amanhã. Porque todo dia tem vídeo novo. Obrigado pessoal. E até amanhã.